e vem cá, então colocando um pano de fundo nisso tudo, então você acredita sim que o Bitcoin é uma saída para as pessoas para colocarem as suas reservas, mas que dependendo de onde ela estiver ela pode correr riscos, então também tem um trabalho que cada um tem que ter e nesse aspecto que eu acho interessante em qualquer modelo de valorização em qualquer modelo de valuation, tipo Black Shows mais volatilidade, faz um ativo valer mais ou menos mas volatilidade deixa ele valer mais é ruim o Bitcoin ficar variando para cima e para baixo para o valuation dele é ruim só para quem não aguenta para quem entrou mal informado mas para quem está preparado não volatilidade é sinônimo de oportunidade se você tiver com a ordemzinha lá alavancagem alavancagem com chamada de margem é pedir para pagar para ser sondomizado, meu irmão 25% das posições alavancadas foram orbiteradas essa semana no Bitcoin e é necessário o maior preditor de preço no curto prazo do Bitcoin é o long short ratio é o número de pessoas alavancadas em cada posição e a maioria geralmente está errada 500 anos antes 400 anos de Jesus pisar a terra Aristóteles e Platão demonstraram formalmente que a maioria é escrava pela própria natureza e quando perguntaram a Jesus se a maioria é por céu o que ele falou? que a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei que muitos serão chamados não é isso? não é isso? a porta estreita, meu irmão poucos querem a galera quer a porta larga a maioria das pessoas querem o caminho fácil o caminho fácil é a perdição é o lago de fogo público, gratuito e de qualidade comprar Bitcoin é como ganhar na loteria aos poucos a maioria das pessoas ganham na loteria se fodem na vida me perdoe a expressão termina muito pior do que tivesse ganho se não tivesse ganho perde o emprego perde a mulher a mãe fica inimiga porque não deu as coisas perde a imunidade com os parentes acontece a mesma coisa a maioria das pessoas tem estrutura o lasco, o raniacs você viu aqueles 6 minutos 10 anos depois na mesma casa o cara com o mesmo carro de 15 anos, velho você sabe que é o lasco quando eu tô falando da pizza do 10 mil Bitcoin numa pizza o cara morava na mesma casa com a mesma mulher com o mesmo carro por quê? o cara que recebeu aquele o cara que comprou a pizza de 10 mil Bitcoin o cara morava na mesma casa os filhos andando pra escola pública com a mesma mulher velha e com o mesmo carro de 15 anos na garagem se o cara pagou 10 mil Bitcoin numa pizza você acha que esse cara não encontra os Bitcoin? pois é você acha que lá no raniacs tá nem aí que o Bitcoin tá caindo ou subindo 10 ou 15 ou 50% hein? é um fato é um fato e Nick Zab ele mora na mesma casa há 15 anos não é isso? sim o problema é quem alavanca o problema é a alavancagem esse que é o problema e as exchanges muitas delas elas gostam disso alimentam isso porque é o que gera dinheiro pra elas que é que é gira a operação igual bolsa de valores o preditor de sucesso maior do que a inteligência é a preferência temporal um gênio que não consegue renunciar o presente por um futuro ele tem menos perspectivas de riqueza felicidade e progresso do que um cara subnormal do que um imbecil que consegue se controlar que consegue anular o ego e renunciar o presente pelo futuro não é isso? isso é amplamente documentado na psicologia até igual ao teste de marshmallow que você faz com criança aquilo ali indica a criança perdendo o teste de marshmallow a chance dela engravidar do adolescente é cinco vezes mais a chance do cara ser preso é dez vezes mais não é isso? o cara que não controla o cara que não controla a preferência ele não consegue renunciar pelo presente pelo futuro não vai ter uma esposa não vai ter reputação não vai ter uma religião não vai ter nada que preste esse não é de alavancagem alavancagem sem eu não sou contra alavancar eu adoraria ser Michael Saylor ficar pegando título a um 2% a um ano em fixo agora ele tem fluxo de caixa pra pagar o negócio dele inclusive o negócio que eu recomendei no livro amplamente na época dois, três anos atrás que o juro tava patético era financiar imóvel o filho financiava imóvel do pai e da mãe que ele já se sucessou pegava o dinheiro de graça quem meteu em bitcoin entrava de dólar deu aposentadoria aos pais que o pai nunca ia sonhar não é isso? e na hora que morre é zero de gasto porque não vai ter advogado não tem imposto de morte não tem nada eu não sou contra alavancar eu sou contra alavancar com chamada de margem de você poder perder tudo por causa de uma variação em tradéio isso é um absurdo ou não? se você vai alavancar o Gustins na Alemanha do Weimar que comprou fábrica de sapato com o valor de 5 caixas de sapato o cara financiou fixo a inflação explodiu porra é ruim no Brasil o cara pegar um financiamento a taxa fixa pra onde é que vai a inflação no Brasil nos próximos anos? acabou o ano real porra foi um negócio de calabouço fiscal agora tem meta mínima de aumento quanto a inflação real no Brasil ano passado não foi quase 19% esse ano vai ser mais ou menos 19% com colapso lá no Rio Grande do Sul e ano que vem e o ano depois do ano que vem a tendência agora se o ano morrer meu irmão e ao que me der um cavalo de pau aí a expansão da base monetária só ser acima de 20% o ano seguido não é isso? pois é vai vir um título do governo pagando mais de 20% é isso qual é a alternativa qual alternativa que eu tenho a não ser comprar Bitcoin e ficar quieto aí eu vou botar na renda fixa pra eu ganhar 15 ter que pagar 15% ao cara ainda perder porque a inflação real foi mais de 20 aí eu vou botar é isso tem inclusive se você quiser dar uma olhada minha honra.net a gente oferece lá na educação real.com um monte de curso inclusive teve um treinamento que a gente botou de cash and carry você já viu o negócio de cash and carry Edu? sim a gente ensinou o cara a entrar na BitMEX na Bitfinex na Deribit e vender futuro porque as vezes quando o Bitcoin dá uma subidinha aí o cara chega lá e faz uma trava de dólar de 18% ao ano porra qual banco que dá 18% ao ano ao cara essa galera tá radiante né que tá recomprando o Bitcoin agora porra 20,30% abaixo é isso segunda foi um dia que deu segunda foi um dia que deve ter dado oportunidade disso mesmo que abriu esse prédio pois é é isso que eu tô dizendo até você entrar na Finex e alugar stable você consola aí da renda porra acima de 13% ao ano em dólar eu não sou contra ter renda em dólar eu sou contra ter renda em dólar abaixo da inflação em dólar que historicamente desde 2018 tá acima de 10% não é isso eu não sou contra ter renda em real eu sou contra renda em real abaixo da inflação do real que é 20% ao ano porque você tá sendo destruído você tá aceitando apagar a senhoriagem entregar todos os ganhos de escala todos os ganhos tecnológicos tudo entregar a título de senhoriagem né sim até a título de senhoriagem até a título de senhoriagem